Tiago Margarido, a questão é, o Nacional conseguiu resistir até os 77 minutos, é uma desatenção ou é um lance de bola parada que acaba por, no fundo, derrubar a sua estratégia? Boa noite, de facto, durante os 77 minutos de jogo, penso que foi um jogo repartido, penso que conseguimos criar dificuldades ao Sporting Club de Braga. A verdade é que o golo surge de um lance fortuito, de um lance que é um ressalto dentro da área e eles acabam por desbloquear o jogo dessa forma. Depois tentamos ir atrás do empate, a verdade é que o Braga chega com mérito ao segundo golo e quando recebemos o terceiro já estávamos completamente desequilibrados. Perdemos alguma estabilidade e sempre na busca do resultado, obviamente, mas a verdade é que os 77 minutos na minha ótica foram super equilibrados e o resultado final é completamente desfasado com o que se passou durante os 90 minutos. Mas apesar destes 3 a 0, uma derrota que acaba por ser de alguma forma volumosa, fica satisfeito com a atitude da equipa que conseguiu, diante de uma equipa teoricamente mais forte que o Nacional, resistir tanto tempo na partida? A verdade é que, como disse há pouco, os 77 minutos fomos competitivos, os jogadores foram intensos, tentaram jogar o nosso jogo. Isso deixou-me satisfeito, obviamente, mas a verdade é que o que interessa é o resultado e foi um resultado negativo para nós. Demasiado volumoso na minha ótica perante aquilo que se passou no jogo. Mas é como digo, os 37 minutos deixaram-me satisfeitos, depois temos que corrigir os erros que cometemos daí em diante. A estratégia que tinha para o jogo era aquela que conseguiu colocar dentro de campo, sobretudo durante a primeira parte, resistir no setor mais defensivo e depois, de alguma forma, em contra-ataque em lances rápidos, ofensivos também, ferir a baliza adversária. Nós criamos alguma frição através dos contra-ataques que conseguimos realizar, contudo, também tivemos momentos de posse de bola em que conseguimos fazer ligações interessantes e chegar com pregabilidade adversária. Não nos limitamos a defender, procuramos também chegar ao golo. A verdade é que eu digo, na segunda parte, começamos fisicamente a ir um pouco abaixo, aí sim conseguimos continuar a resistir e o jogo, na minha ótica, foi decidido com o lance fortuito, que sobrou aquela bola dentária para eles e deu-lhes o desbloqueio do jogo. A verdade é que, como disse, temos que melhorar o que veio daí para a frente. E este 3 a 0, queria moça num calendário apertado que o Nacional tem pela frente. Nós sabemos que o desafio é extremamente difícil, contudo, é extremamente aliciante ao mesmo tempo. Sabíamos que íamos ter estas dificuldades, sabíamos que iria ser bastante difícil, mas já sabíamos que iria ser assim. Como tal, estamos preparados, sabemos que temos estes precalços no caminho, mas estamos a trabalhar, estamos a tentar melhorar cada vez mais a cada dia que passa e continuamos a acreditar muito naquilo que fazemos.